É inadmissível que o Conselho de Ética aprove esse relatório do deputado Igor Tima. É uma vergonha com a história da Câmara dos Deputados do Senado, é uma vergonha com a história daqueles que viveram a brutalidade do ato institucional número 5, como relatado pelo meu colega Ivo Valente, que sentiu na pele a violência da ditadura civil-militar, nos porões da ditadura, nas prisões, diante da tentativa de silenciar aqueles que lutavam por liberdades democráticas. Nós não podemos conceber que, em pleno 2019, tenham deputados, e pode registrar na nota taquigráfica, Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Genocida Bolsonaro, que venham à tribuna da Câmara ameaçar a Constituição Federal, ameaçar as vozes democráticas, ameaçar o conjunto dos movimentos populares no país, porque foi isso que o Eduardo Bolsonaro fez. Mas não se enganem, não é só para intimidar a Câmara dos Deputados, o Senado ou o Supremo Tribunal Federal, é para atolher as liberdades democráticas do povo brasileiro, para que tenham medo de fazer mobilização, porque assim funciona a extrema-direita. À medida que eles perdem força, eles ameaçam mais as liberdades democráticas, querendo impor uma força que não tem. Nós defendemos o amplo direito de defesa, mas não defendemos, em nome da imunidade parlamentar, a impunidade parlamentar. Não achamos que a imunidade parlamentar, dos votos, dos discursos, etc., respalda crimes. Crimes contra as liberdades democráticas, crimes contra a Constituição Federal, crimes contra o povo brasileiro, as mulheres, os trabalhadores, não respalda. Ser tolerante com intolerantes é fortalecer a intolerância, independente da matiz ideológica. Então, quando a gente pede o voto em separado, a gente pede que os parlamentares votem pela admissibilidade, pela admissibilidade para que se abra o amplo processo de debate. O direito à defesa que nós defendemos. Diferente do Eduardo Bolsonaro, que adora dizer que bandido bom é bandido morto, mas quando o bandido é da família dele, o pai dele ou os irmãos dele, aí muda a concepção. Aí fala de imunidade parlamentar, liberdade de expressão, etc. É muito, é muito irônico isso, né? Mesmo quando se trata de casos gravíssimos de relação com milícia, rachadinha, ou mesmo crimes contra a humanidade, que foi o que o pai dele, infelizmente, cometeu, porque nós queríamos uma unidade do país para enfrentar o vírus, mas o pai dele decidiu enfrentar a ciência. Eu não tenho dúvida que vão ser condenados pelos tribunais internacionais no futuro por crimes contra a humanidade, e eu sei que tem medo disso. Por isso, também, tentam cercear quem chama eles de genocida, quem fala as verdades sobre o que está acontecendo no país. Mas nós não queremos que essa condenação seja daqui a 10 anos. Essa votação do relatório do deputado Igor Timo não é só sobre o Eduardo Bolsonaro e as falas antidemocráticas. É sobre o papel que cada um, cada deputado ou deputada do Conselho de Ética quer ter na história. Daqueles que estavam de joelhos, vendo a extrema-direita atacar as liberdades democráticas e permitindo que eles avançassem, ou daqueles que cumpriram o seu papel, defendendo a Constituição, as liberdades democráticas e todos aqueles e aquelas que derrotaram os 21 anos de terror, de chumbo, que o Eduardo Bolsonaro e seu pai reivindicam. Portanto, a gente vota contra o relatório do Igor Timo e pedimos o voto em separado de todos que votem no nosso voto em separado. O pessoal não tem dúvida de que lado estará na história. E, certamente, será de memória, verdade e justiça. Ditadura nunca mais. Tchau, tchau.